Música Olá pessoal, a aula de hoje é sobre fortalecimento de joelhos. Pra você, sabe que tem aquela dorzinha no joelho quando desce uma escada ou quando faz um agachamento? Então, mas antes não esqueçam da liberação do seu médico para praticar. Vem com a gente! Para esse primeiro exercício, nós faremos o pisar na garrafinha à frente. Vamos lá, Adri? É um exercício que parece ser simples, mas ele envolve toda a musculatura, isola toda a musculatura do seu joelho, tá? É muito importante para a reabilitação de joelhos. Vamos lá, Adri? Isso, o movimento é curto mesmo, exige um pouco de equilíbrio. Muito bem. Vai flexionar a perna de trás e estender a da frente. Isso, com o movimento curto. A amplitude é curta, tá bom? Para esse exercício, nós faremos 3 séries de 10 repetições de 20 segundos de intervalo para cada lado. Música Nosso segundo exercício será cadeirinha na parede. Então, a gente vai precisar de uma parede. Ela vai encostar. Encostar o corpo todo na parede. Fique bem retinha. Encosta a lombar. Coloca as mãos na parede. E a força vai estar na coxa. Tenta não segurar, não colocar a mão na coxa. Passa bastante força na sua coxa. Então, o exercício é de coxa, posterior de coxa. Fortalecendo aqui essa região que fica anterior ao joelho. Esse exercício a gente fará. Nós faremos 30 segundos sem parar. Vai ficar lá até começar a fibrilar aí o seu músculo. Música Para esse terceiro exercício, nós faremos pisar a garrafinha na lateral, tá? Lembrando que a aula de hoje é inteira para fortalecimento de joelhos, tá bom? Vamos lá? O movimento é curto, trabalhando a região do córreo, um pouco de abdutor, tá? Mas, principalmente, envolvendo o seu joelho. A gente vai fazer o movimento flexionando a perna de base e mantendo o equilíbrio e estendida a perna lateral. Ok? Nós faremos esse exercício 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. O nosso quarto exercício será agachamento isométrico com abdução. Então, vamos lá. Vamos agachar, paradinha no movimento isométrico e vamos jogar os pés na sua lateral. Pisa na lateral e volta. Pisa na lateral e volta. Esse exercício, ele vai trabalhar tanto as suas coxas, como a lateral da coxa, que é super importante para o seu joelho estar forte. Esse exercício faremos 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. E para o nosso último exercício, faremos a elevação de pernas. Vamos lá, Adri, ó. Deitadinha no chão, uma perna flexionada. A outra, ela vai subir estendida com a pontinha do pé para cima até perto do joelho. O máximo que você vai subir é até perto do joelho. Não ultrapasse essa linha, tá bom? Prende bem o abdômen, que a gente vai usar o abdômen aqui nesse exercício também. Trabalhar a coxa como um todo, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Tanturilha também um pouquinho. São 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. A aula de hoje é segura e eficiente para prevenir lesões no joelho. E para você que já tem uma lesão, melhorar sua qualidade de vida. E se você perdeu algum detalhe na aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho